Olá pessoal, são bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog Pessoal, meu vídeo de hoje é daqueles que a gente ama, que é conteúdo de cabelo. Vim finalizar meu cabelo junto com vocês, inclusive esse já é o resultado então deixem muito like, já comentem bastante se vocês gostaram. Ele tá super definido e com o volume, né, que eu gosto nele então assim, tá maravilhoso, eu confesso que eu tô apaixonada E aí eu vim mostrar pra vocês Gente, testei esse creme aqui da Salon Line, que é da Tô de Cacho Profix Esse daqui é o creme pra pentear de coco, definição total, ação, antifreeze e brilho Ele é liberado, vegano, proteção UV para curvaturas 3A, B e C e 4A, B e C Para cacheadas e crespas O meu cabelo, gente, ele é 3A, às vezes ele é 3B Depende muito da forma que eu finalizo Mas assim, a textura em si do meu cabelo, eu considero ele mais 3A e 3B Assim, fica ali, sabe? E eu confesso pra vocês que eu amei esse creme, o cheiro Eu sou louca já por tudo que é de cabelo de coco Por quê? Porque eu amo a textura que dá, o cheiro que fica no cabelo E assim, eu sou apaixonada e ponto, eu amo Então quando o Salon Line lançou esse daqui, eu falei Gente, eu tenho certeza que eu vou amar, porque ele é uma nova fórmula e era de coco Eu falei, eu tenho que comprar Inclusive lá no Instagram saiu vídeo de comprinhas Lá no Instagram mesmo, um vídeo rapidinho Onde eu mostrei vários produtos que eu comprei de cabelo Então se você ainda não viu, corre lá, gente Já começa a me seguir E aproveita e já ver o vídeo de comprinhas também Porque esse daqui estava lá entre eles Então, gente, comprei pra finalizar meu cabelo Queria compartilhar aqui no canal com vocês o quê? Finalizando no completo, completinho, sabe? Lá, então, com o cabelo molhado mesmo, lavado, limpinho E finalizei E agora, eu vou passar aqui rapidinho Pra vocês verem A parte que eu finalizei ele e tudo, né? Mostrei pra vocês todo o processo E aí a gente volta aqui pra conversar Gente, eu vou finalizar então já o meu cabelo Agora O que eu vou fazer? Eu sempre tô fazendo Tô colocando o creme sobre o meu cabelo todo Porque isso faz muita diferença Então a primeira coisa que eu faço É colocar um pouquinho do creme Já no comprimento do cabelo todo Porque mesmo desembaraçando ele dentro do banheiro Ele ainda fica muito embaraçado Enquanto ele fica na toalha dando uma secadinha Sabe quando a gente coloca a toalha no cabelo? Então, aí agora ele já tá um pouco mais embaraçado O que que eu vou fazer? Eu vou indo colocando um pouquinho de creme nele E vou pentear ele todo Então, ó, o mesmo creme que eu tô finalizando Eu tô colocando no comprimento dele todinho Pra gente poder pentear Então, esse vídeo mesmo é um vídeo de finalização por completo Mas eu vou dar uma aceleradinha depois Pra cortar algumas partes Assim, né? Do que eu já estiver passando pra vocês Pra não ficar aqueles vídeos tão longos Mas então, ó, já passei aqui um pouquinho do creme O que que eu vou fazer então agora? Eu vou dividir ao meio E vou penteando, ó Aqui no final do cabelo As pontinhas Que é onde ela fica embaraçada mais rápido Então, ó Vamos desembarassar elas Ó, desembarassei já todas as pontas Então agora eu vou vir, ó Entre a mão, ó, entre os dedos E a escova pra vir desembarassando ele por completo, ó Tá vendo? É bem mais rápido Não danifica o cabelo Ó Já desembarassei esse lado A mesma coisa a gente vai fazer desse Ó Desembarassar as pontas do cabelo E depois a gente volta desembarassando Da raiz Até as pontas Então, ó Reparem que eu venho E a minha luz Desliga Pera aí Pronto E aí, ó Reparem que eu venho com os dedos E venho com o pente Então, os dedos Acaba tirando Algum nó Que tiver E a Escova apenas bem Né Por último já Pra dar aquela modelada Já Então, ó Cabelo penteado Jogo pra trás Dou mais uma penteadinha O que? Pra trás Então, ó Foi E agora a gente vai começar a nossa finalização Então, ó Começar aqui já Vou dividir no meio E vou vir finalizando já E a luz apagou de novo Gente Deixa eu Não é possível Essa luz Pronto Vamos ver se ela vai continuar Ligadinha ali Então, ó Aqui Aqui Ó Se vocês quiserem amassando Vocês vão amassando Se não Só fica assim Tchau 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 O secador eu uso sempre na potência máxima e no volume 2 que já tá ótimo pro cabelo Vocês viram aí então Todo o processo, né Passa rapidinho Principalmente a parte do secador, né Nos vídeos são uma maravilha Passa muito rápido, é sempre muito lindo Mas, né, na vida real A gente sabe que não é assim Então, gente, demora muito Eu fico um tempinho aí Eu ainda vou, né, colocar no tempo pra me ver Mas eu acho que é umas meia hora Secando o meu cabelo E isso é porque ele fica nesse tamanho Imagina quando tiver maior Mas vai aí umas meia hora, 40 minutos Secando o cabelo Então, assim, demora pra secar bastante no secador Uma dica que eu dou pra vocês Eu sempre tô secando no secador Às finais de semana Que é quando é mais corrido, eu tenho muita coisa pra fazer Então eu acabo secando, né No secador no final de semana Na semana é mais corrido ainda E não dá tempo de secar meu cabelo pela manhã no secador Então ele seca naturalmente E o que é bom nisso tudo? Porque o calor do secador Nem sempre eu uso o calor, né Às vezes eu uso o ventinho gelado Mas nem sempre o secador faz bem Pros nossos fios, nosso cabelo Isso a gente sabe Então intercalar isso é muito bom Então toda vez que você for finalizar o seu cabelo Não seque ele sempre no secador Dê uma espaçada nisso Para o fio do seu cabelo continuar forte e hidratado Então eu no decorrer da semana Lá quando eu finalizo Eu deixo secar ele naturalmente E no final de semana eu dou aquela ajuda Ah, o secador acaba me ajudando Para ser mais rápida Vim aqui então, né O que é que eu achei do produto? O que é que eu tô me sentindo? Como eu tô me sentindo com essa finalização? Gente, incrível Meu cabelo realmente ficou Com o resultado que eu queria que ele ficasse Super definido Meu cabelo tá muito macio Consegui também dar o volume Sem perder a definição dele O que eu acho isso muito importante Porque quando eu busco um creme Para definição Eu espero que quando eu dê o volume Para ele Que a gente gosta, né De um volumezinho Aqui, ó Quais são as partes que eu mais dou volume? Então, ó Eu vou tirando, né Da raiz Para ele, o que? E ganhando um volume, ó Então, nem todos os cremes de pentear Vai deixar você, né O seu cabelo definido Mas ao mesmo tempo Com o volume que você quer Às vezes você vai dar o volume E aí o seu cabelo acaba perdendo a definição É claro que isso pareia De, né Do tipo do seu cabelo No meu cabelo é muito difícil Ele perder, né Os cachos, assim Mas depende muito do creme Que você vai usar O meu cabelo, ele Eu tenho essa facilidade De ganhar Conseguir o volume Que eu quero Com ele, né E ainda assim Mantendo a definição Dos cachos Mas se o seu cabelo Perde um pouco Da definição Um pouco rápido De mais Quando você vai dar Esse volume Para ele É sempre bom Que você escolha Ótimos cremes Para finalizar Esse daqui É uma dica Que eu dou Porque assim Ele tem uma consistência Maravilhosa Ele não tem uma consistência Muito molinha Sabe E a consistência dele É no ponto exato Ai gente O cheiro é incrível E eu fiquei apaixonada Por ele É claro que eu ia trazer Aqui no canal Né Para deixar aqui O meu feedback Para vocês Falar que eu amei ele Então eu queria falar Para vocês Né Se vocês gostam Assim também Como eu desse tipo De creme Testem ele Porque vocês vão amar Quem tem curiosidade De saber sobre o preço Vá lá no Instagram Porque lá Eu mostrei No vídeo das comprinhas Dos cremes É só coisas de cabelo É só creme de cabelo Produtos de cabelo E aí Por lá Eu falei O preço De cada um O que é maravilhoso Né Então corram lá Se vocês quiserem saber O preço desse Porque eu já nem lembro mais Então Mas aí é bom Que vocês já vão lá E já vê o preço E os outros cremes Os outros cremes Os outros cremes Que eu já comprei também E é isso pessoal Tô aqui com o meu resultado Me sentindo horrores Maravilhosa Porque olhem esse resultado Não tem como Não se apaixonar Gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É claro Curte Comenta Compartilha Porque vocês sabem Que isso me ajuda muito Além é claro De correr E me seguir lá no Instagram Que é ArrobaLupraDucanhaBlog Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau Tchau